Semente 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 se De onde veio? De onde apareceu? Por que que o meu destino é tão parecido com o seu? Eu sou a terra, você minha semente Na chuva a gente se entende É na chuva que a gente se entende Oh, semente! Semente, 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 semente Se não mente, fale a verdade De que árvore você nasceu? Semente, 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 semente Se não mente, fale a verdade De que árvore você nasceu? Semente, eu sei Tem gente que ainda acredita E aposta na força da vida E busca um novo amanhecer Lá vem os outros Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!